Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô de bom com sacos aqui Mais vídeos no vídeo de hoje Eu estarei trazendo a abertura épica de baúros, beleza? Então, antes de tudo, antes de vocês verem o vídeo Antes de tudo, por favor, desce aqui embaixo Deixe o seu like, se inscreve no canal Pra dar aquela moral pra gente, beleza? E outra, é... Um feliz natal Pra todo mundo que assiste o meu canal E não esquece de deixar o like não, beleza? Que eu vou rodar o vídeo aí Porque o vídeo vai ser só música Porque teve umas partes com a minha falhada Então eu coloquei uma música bem da hora pra vocês escutando Curtam o vídeo aí, deixa o like e se inscreve, beleza? Falou aí, beleza? Curte o vídeo, hein? Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E às vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do sol, eu joguei 10 mil de som Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja, vou jogando, need fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica à vontade e acende o narguile Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueço do meu gol quadrado Sonhei há muito tempo com isso aqui né neguim Cê lembra nós no tapete da sala Minha mãe só me falava e acorda cedo E a gente só sonhava com os Opala Querendo as melhores da quebrada Querendo andar de golfe GTI Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje sei que é pequeno pra mim Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja, vou jogando, me de fã Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende um narguile Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Eu não esqueço do meu gol quadrado Alma de moleque Só pensa em chevette Até presenciei calor e dois mil vira ornete E hoje nós investe Tá sobrando amor Mostra pra esses c*** que favelado tem valor E hoje só grave sobrou É gelo no isopor É gelo no isopor Uma serva gelada faz o bem nesse calor É que o moleque mora longe Mas mora onde o sorriso é mais feliz Parece que foi ontem os rolezinhos de ronda bis Foi difícil entender que esse tempo é nada Como sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende um narguile Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueço do meu gol quadrado Não esqueço do meu golfe sapão